A diretoria do Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo realizou no dia 15 de maio seu fórum com a imprensa especializada. Estiveram presentes os representantes dos principais veículos de comunicação em seguro do país, entre eles as revistas Apólice, Cobertura, Seguro Total, Insurance Corp, Segurador Brasil e o Portal SEGS. Na ocasião, o presidente da entidade apresentou as novidades do Congresso de Corretores de Seguros do Estado de São Paulo e a importância da presença do corretor no evento. Hoje realizamos mais um fórum com a imprensa especializada, com quem eu tenho o maior carinho, porque reverbera, divulga tudo o que a gente procura fazer para o setor, especialmente para o corretor de seguros. Então, realmente, a imprensa especializada me encontra no meio de amigos. Mais uma edição do fórum, onde a gente falou sobre o Conec, falou da gestão 18-22. É um momento de alegria, de informação, de troca de informação, levar para os corretores de seguros de todo o Brasil o que a gente tem produzido, o que a gente tem feito e tentado fazer cada vez mais por esse profissional tão importante, esse profissional que somos e adoramos ser. E, claro, convidar vocês, meus amigos corretores de seguros de todo o Brasil, que em 27, 28 e 29 de setembro estejam conosco na 18ª edição do Conec, o Transamérica Expo Center. Será um Conec diferenciado, inovador, riquíssimo em informação para você, com um contexto todo muito legal. Então, esteja com a gente lá, tá bom? Meu forte abraço, um beijo para todos vocês. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto